E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do Diablo 3. Galera, o vídeozinho de hoje é para mostrar para vocês como colocar o AutoCast. Tem muita gente que me pergunta aí nos vídeos, então é o vídeo que eu já estava devendo aí o canal. Resolvi gravar aqui um vídeozinho rápido de como mostrar a vocês como funciona o AutoCast. Então, mostrando aqui rápido, vocês vão acessar aqui o menu, vão aqui na parte de opções. Na parte aqui de configuração de teclas, vocês vão descer. Então, aqui na parte de habilidades da barra de ação, vocês vão colocar aqui no teclado numérico de vocês. Então, para que o AutoCast funcione, vocês precisam de um teclado que tenha essa parte aqui de teclado numérico. Vocês vão deixar aqui o Num Lock ativo, vão selecionar aqui a parte de habilidades e vão colocar aqui na habilidade no teclado 1. Então, a barra de 2, vocês vão colocar aqui o 2, aqui vocês vão colocar o 3 e aqui vocês vão colocar o 4. Então, ficou configurado aqui para a parte de teclado numérico. Então, vocês vão dar aqui um aplicar e aceitar. E quando vocês estiverem aqui no jogo, quando vocês clicam aqui na habilidade, ele vai usar. Então, como é que vocês fazem para ativar o AutoCast? Vamos supor que eu queira colocar aqui o Mascote Lobo. Então, eu vou segurar. Reparem que eu estou com o Num Lock aqui ativo. Então, eu vou segurar aqui a minha habilidade 4 e vou apertar no Num Lock. Então, com isso eu já fiz aqui o AutoCast. Quando essa habilidade aqui voltar, a recarga dela, ela já vai castar automaticamente. Então, eu vou deixar aqui para que vocês vejam aqui a habilidade 4 castada. Caso eu queira tirar, eu posso fazer o processo invertido. Então, podem reparar aqui que eu estou com o Num Lock desabilitado. Então, eu seguro o 4 e ativo ele. E com isso, eu vou tirar o AutoCast de funcionamento. Então, essa habilidade que demora um pouquinho, eu vou colocar aqui com o salto mortal para que vocês vejam aqui como funciona rápido. Tô com o Num Lock ativo, vou segurar aqui a habilidade 2 e vou apertar aqui o AutoCast. Podem ver que ele está dando salto aqui de uma forma automática. Eu não estou mexendo em nada. E só estou mexendo aqui no mouse e ele está dando o salto automaticamente. Então, se eu quiser tirar essa habilidade do AutoCast, processo invertido. Tô com o Num Lock desabilitado. Clico aqui no 2 e aperto no Num Lock. Com isso, essa habilidade aqui vai sair do AutoCast. Então, é isso galera. Um videozinho rápido para mostrar para vocês como funciona o AutoCast. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários que eu ajudo vocês. Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, deixem um joinha para que o vídeo chegue a mais pessoas. E é isso galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.